Faço parte das estatísticas subvertidas que contrariam a regra de que o humilde jamais passará de um pedaço de multidão silenciosa e anônima. A condição de médico me apresentou sem retoques a grave chaga social que é a saúde pública do país. Conheço de perto de vivenciar no dia a dia o drama revoltante de quem busca, sofre e chora pela vida. Já não suporto mais ouvir os gemidos dos corredores frios, cheios de dor e vazios de esperança. Acredito no SUS e defendo a sua efetiva implantação. Contudo, sinto ser necessário um debate mais amplo sobre temas vitais à viabilidade do sistema, como, por exemplo, o seu financiamento, a regulamentação da Emenda 29, o aprimoramento de programas, a carreira de Estado e a remuneração. Precisamos entender que o profissional de saúde lida com o valor absoluto de cada um, que é a vida. não podendo exercer o seu papel com as mãos trêmulas de ansiedade e incerteza. não é justo para a sociedade. Eu vivo a minha atividade profissional no redimuinho da tragédia noticiada todos os dias pela imprensa livre deste país. Vejo no Rio Grande do Norte a mortalidade materna atingir índices alarmantes. São 60 mortes para cada 100 mil nascimentos, três vezes mais do que preconiza a Organização Mundial de Saúde. Seja no papel ou no discurso, o dado é chocante. Avalie os senhores e as senhoras quando estes números representam a dor na vida real. É doloroso narrar um quadro assim, mas doloroso ainda é saber que a saúde pública do meu Estado padece há anos de um total desprezo, abandono e sem elevação moral o Estado.